e o gatinho aquela meia tigrinho você não vai vir dar bom dia para o pessoal eu vou pegar eu vou pegar vou vou pegar ele vou e vou dar muitos beijos ó Bela tá meio preguiçosa para andar hoje em a lá começou começou só que ele vai onde não pode a gente a gente está aqui ó vem aqui é isso vem dar bom dia para o pessoal aqui vem dar bom dia para o pessoal tá todo mundo esperando o seu bom dia eu vou pegar vem cá a mamãe vai pegar eu também vou pegar agora ele vem agora ele vem espanador filha dele faz carinho tá é carinho parabéns pode deixar amor pode deixar é carinho tá faz um carinho nela igual a mamãe tá fazendo isso parabéns é carinho tá olha assim ó carinho carinho isso parabéns